Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E hoje vamos dar uma olhadinha aqui, o que o nosso Mr. Baro trouxe pra nós aqui, deixa eu ver, ele está em Plutão Hum, era minha continha, mas ia ser a zero, não posso chegar até aqui, mas fazer o que né? Bom, no Relay de Orcus, vamos dar uma olhadinha ali, que vai vir nessa semana né? Lembrando que você precisa do Ducatis, do Ducatis você pega itens primers e tem uma maquininha aqui, no barco você vende por Ducatis pra ele, belezinha? E também te convidar, gente, vai ter uns drops na Twitch hein? Fique esperto aí, a partir de segunda-feira, tá? Então se você quiser ganhar uns clipos, umas coisinhas, com nossas lives aí, vai ser uma live longa né? Então a gente vai ter umas lives gigantescas aí, a partir do dia 25, tá? Pode logar às 6 da manhã, que vai estar rodando uma radiozinha nossa lá, Rádio Lockheed, mas a live mesmo começa às 18 horas Mas se você quiser juntar pontos lá pros sorteios, só com nossas lives aí a partir das 18 horas, show de bola? Vamos lá ver aqui o nosso Baro, semana passada ele veio, acho que veio meio ruim né? Não lembro Não, retrasado, desculpa, cada 15 dias que o Baro vem, vamos lá Baro Que temos aqui interessante pra você, olha, eita, tem bastante coisa interessante hein? Vamos por partes, Ciandana Rapaz, essa Ciandana aqui é bem simplesinha, tá? Ó, só um forrequinho aqui Da quem gosta, ah, isso aqui é um Atlas, tá gente? Essa pessoa pergunta aqui, que bicho que você tava jogando aí? É um Atlas, é mais que do Atlas Ó, Shade Prisma Eu, teve uma vez que eu demorei Acho que foram 6 meses pra esperar vir isso aqui, tá? Então compra aqui, que isso aqui dá maestria E ele é bom, tá? Nosso seguidorzinho aí, bom, tá? Legalzinho Ah, aqui temos, eu confesso que eu não uso muito esse mod Deixa aqui no comentário, esse mod culpa corpo, qual arma você tá usando Porque realmente, eu nunca usei Eu tenho ele, mas eu nunca usei nenhuma arma Se puder deixar aqui no comentário Ah, isso aqui é legal hein? Que precisão, converter 92% Isso é legal? Isso aqui, pra converter, isso é bom? Isso é bom? Isso aqui eu já uso já Escopeta Ai, carregador Capacidade do carregador 110% de capacidade do carregador Confesso que Não sei, cara Eu usaria isso mais em vez desse E aqui temos De rifle É, posso usar na Ogres Ogres cuva Também, isso é interessante É, veio Os mods de rifle Vem assim, meio Meio paia, viu gente? Esse aqui é bom, tá? Mas não é aquele Ó, baro É, vem mais ou menos Tá bom, vai Vem o fraco Eu sei que Vem o fraco, tá bom Mas só vai Vale a pena isso aqui, tá? E isso aqui também Acho interessante Mas pega, né? É mod prime Você tem que pegar Bom, aqui tem outro Se andando Essa aqui parece um zíper De calça jeans Mas tudo bem A quem gosta Um brasãozinho Uh, esse aqui Achei legal também, gente Ó Não, não brasão A Scana Prisma Tá? Pega aqui também, ó Da maestria Eu peguei duas, cara Por que eu peguei duas? Só posso ter Pode ser pra vender Bom Aqui, gente Isso aqui é interessante O trio Você pode comprar Sinalizador Quanto? Quanto? Ui, carinho, hein? É carinho É carinho, hein? Pra você chamar o trio Lá do É... Ó lá Atrai o trio Grustag Não Grustrag Para fora do seu esconderijo Tem como chamar eles A missão, hein, gente, tá? Fazer várias vezes A missãozinha lá Mas eu faço um video Quando eu faço um videozinho Curto sobre isso Quem te for apreciado Pode comprar isso aqui Como funciona? Você vai qualquer missão Aí você Põe no consumível Isso aqui Aí você põe Sinalizador no chão Tá? E eles vão aparecer lá E você mata eles Basicamente é isso, tá? Um glifozinho Eu passo Brincos Também não vou usar Gracata Gêmeas Aqui é a skin Eu uso na minha conta Mais ser a zero Não, não mais ser a zero Desculpa, mais ser a dez Eu uso essa skinzinha Aqui eu não gosto Angus 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 Trum Angus Trum Prisma Também maestria É um trabalhinho, né? Angus Angus Trum Prisma Estampa Pra você decorar o seu aposento É, mais ou menos Isso aqui, tá? Não tinha nenhum Até que usaria Peitoral aqui Aí o kit, né? É Isso aqui eu usei na minha ivara Tem o peitoral Ombreiras aqui E o pé Tá, então pra você usar Aqui temos o que aqui? Opa Aqui temos a Paracésis Mais a skin Pra você decorar ela aí Mais um Prime Isso aqui eu já uso Né? Isso aqui, ó Nas suas armas Aqui, armas, né? Você Aumenta o dano Isso que é legal Esse vale a pena pegar Certo? Aqui eu tô colecionando Essas cartinhas, cara Só pra comprar Tá, pegando a cartinha Dança da Morte Isso aqui que é? Um momento terrivelmente magnífico Que foi eternizado Essa peça assombrosa Foi encontrada Entre os campos De escombros Confesso que eu não sei O que isso aqui faz Mas deve ter alguma coisinha Pra você tocar no X lá Aqui temos máscara Do que isso aqui? Nossa É só esse pipeluzinho aqui Quase de 50 Tá, é doido? Bairro está se torquindo Isso aqui, um drone Um drone Um drone pra fazer o que? Esse drone É que fica limpando o chão? Deve ser, né? Oitcês do Cate Tá em ouro isso aqui Aqui, nosso Nosso Hinaros, tá? Pra fazer a jornadinha E... Efeira, caminho da fé Sempre vem isso aqui Seguinte O que vale a pena pegar? Esse mod, com certeza As armas Vamos pegar pelas armas O Shade Certo? Tem que pegar E as duas armas Prisma São três Que você tem que pegar Belezinha? Esse mod aqui Da arque arma Precisa pegar quatro Eu pegaria Cara Esse aqui Cinco E esse aqui Também seis Esse aqui Não uso muito Nem esse Não uso muito Tá? Se você tiver pouco Ducati Você faz isso aí Bom Ducati Só pra poder finalizar o vídeo Você vê na maquininha Quem for mais novato Você vai fazer o seguinte Cadê a maquininha dele? Cadê? Aqui, ó Vê nessa maquininha aqui Aqui tem muita gente Você vê Meio bagunçado Então a maquininha aqui Você vem aqui Em preço adquirido Você pode estar vendendo Os seus Itens Prime Entendeu? Mas fique esperto Ó Ó Ducati Deixa eu pegar aqui Algum que eu sei Que não vai valer Muita coisa Tiberão Posso pegar duas Dessa aqui Ah Bandão Uma dessa Bandão Tudo isso aqui Vale pra China Tá? A grana Vou pegar uma também Ó Tudo isso aqui Vale pra China Você pode até vender Pra outros players Tá? Mas aqui Tenta entre aspas A gente vendeu A gente chama de lixo Prime Ducati Então Mas assim Tudo vale Ducati Tudo vale Platina Desculpa Tudo vale Platina Mas aqui A gente vai transformar Ducati Tá? Mas fique esperto Aí Na dúvida Entra no meu No meus Na Twitch Na Twitchzinha Aqui ó Deixa eu pôr aqui Vai ter um link Entra na Twitch aqui Você põe lá no meu No chat Da Twitch Exclamação Warframe Aí tem um linkzinho Pra você estar vendo lá Os preços O negocinho Falou gente? Bom Basicamente isso aqui O bairro não veio muito Bom Eu daria nota 4 Pra ele aí Pelo empenho Ter vindo aí Trazendo uns bibelô Pra gente Tá? Então Principalmente as armas E tem 5 Mod Prime Mas na verdade 3 deles Que valem a pena pegar Show? Mas se tiver Ducati Pega tudo Faz parte aí Do jogo Tá bom? Deixa o like do vídeo Ah Obrigado Você aí Para o finalzinho Do vídeo Deixa eu convidar você Aqui né Antes de mais nada Seguinte A partir de segunda-feira Vai ter um drop Na Twitch Então você assistiu Minha live Você vai ganhando Ganhando uns glifos Então assim A gente vai fazer uma live Assim Como eu tô com dois PCs Então vai ficar 24 horas Então eu não posso assistir Sua live Nesse horário Tô trabalhando Então entra lá Vai estar rodando Uma radiozinha Tempo integral Uma rádio Vai estar com chat Pessoal ouvindo música Tocando ideia Tá? Eu entro mesmo Quando na rádio também Mas a nossa live Dá 18 até 23 horas Fora disso A nossa rádio vai ficar Loco tocando aí Pra você juntar pontos Na nossa live Você junta moedas Pra passar de sorteio Então ó Tem sorteio Dá pra você formar agora Os glifos Vão vir aí Nos alertinhas Dá pra jogar junto Formar aias Um monte de coisa também Precisa de clã Com as nossas livezinhas aí A partir das 18 horas Tô ao vivo mesmo Antes disso Tem a nossa rádiozinha Loco que eu Pra você conhecer Entra lá Pra você ver gostar Entra depois lá Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Tchau 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 Tchau